Oi galera, hoje eu vou mostrar aqui um vídeo que é um negócio tipo de ninja, pelo que eu entendi. É, eu não acho ninja, eu vou tirar uma foto minha, eu não sei qual foto que eu tiro. Ó, tem uns de duas pessoas, fica bem afastado assim, é que fica bem perto. Eu não sei como que eu tiro, eu tiro assim, normal, sabe? Porque dá pra ouvir que dá pra mudar os olhos, tipo assim, ó. Nossa, deu um negócio bem no meu... Ai, eu mexi. Foi piscado? Ah, não foi legal, vou fazer assim mesmo. Ó, ficou melhor que aquelas, né? Edit, tô no edit. Hum, legal. Ó, melhor que aquelas outras. Ah, dá pra ter um raio assim, ó. É, eu não gostei desse raio não. Tem que ser daqui e os olhos, eu gostei dos olhos. Sai, eu não quero isso. Dá pra virar, eu não quero virar esse troço. Ai, pelo menos não tá, né? Pra mim, ele me chama de brava, de faixa rosa. Fala que eu sou gostosa e é doido pra mim. Ah, eu saí. Vou fazer outra foto, gente. Tá fazendo foto assim, ó. Com os olhos bem abertos. É, ficou bom, um pouco. Vamos ver esse daqui, os olhos. Eu gostei desses olhos. Aqui, ó. Sou ninja. Hum. Tem esses raios. Tem tipo um Gummy Gummy Ha aqui. Tem isso daqui, um fogo. Hum. Hum, tem tipo um negócio de fogo. É, tem um... É, legal, legalzinho. Sabe, tem esse fogo aqui, tem esse fogo aqui. Esse fogo é mais pegajoso, mas eu não vou botar nenhum. Esse, esse... Esse negócio aqui, é porque eu... Como eu... Como eu falo isso? Eu pensei em gravar um outro vídeo, sabe? É. Esse é privativo, galera. Eu vou botar na descrição do vídeo o nome. Mas vai fazer um monte de coisa legal, gente. Vamos ver os outros olhos. Eu gostei mais dos olhos. Olha esse olho aqui, mano. Tira esse. Que que é isso? Que é uma caprivara. Que que é isso? Mano. Isso aqui é um de um belo dragão. Eu vou tirar outra foto. Vamos tirar outra foto. Eu não gostei dessa foto, ok? Bem que as fotos... Sai. Quebrar a película. Câmera, vamos, 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 vamos ver. Podia ter máscara, né? Cinco segundos eu não gostei. Isso daqui tem que desativar, porque é muito chato. O que eu faço? Faz assim um normal. É, é normalzinho, né? Vamos botar... Ai, tem roupa pra botar. Olha essa roupa aqui. Isso daqui parece um ninja. Não. Me fala agora. Parece um ninja. Ah, isso aqui são as roupas. Eu vou botar meus olhos. Eu vou me modificar tudo aqui. Eu gostei. Não dá pra dar um zoom na tela, não? Eu tô precisando agora. Aê! Olha aí, ó. Agora tem um problema, gente. Qual olho eu usei? Ah, o mais escurinho. Esse aqui. Aê? É. Meu olho ficou assim, né? Melhor que nada. Vamos ver esse fogo. Vamos ver esses raios aqui, esses raios aqui. Eu posso botar um raio. Não só um, mas eu posso botar aqui uns raios. Tipo assim, ó. Já pegando assim. Já dando uma curvinha. Também a gente bota um raio aqui. Outro raio. Raio desses negócios. Bota um outro raio aqui, ó. E pica junto, pica junto. O que é isso? Ah, dá pra girar, eu acho. É, dá pra girar aqui. Ó. Ficou... É. Ficou desse jeito, né? Esse vídeo, só pra mostrar esse app, que eu gostei. E vocês podem fazer um monte de negócio com esse app. Tipo, o capa pra vídeo, que eu já gostei. Uh, esse negócio é legal. Olha aqui, olha aqui. É, já vi esse negócio. Não querer cortar o cabelo. Que porra. Não sei, mano. Não sei, eu vou dar uma avaliação pra esse. Eu vou dar quatro estrelas também. Como se uma estrela, hein? Como se uma estrela. Alguém me ajuda aqui. Então, esse app aqui. Ih, que que é isso? Olha só. Vamos pesquisar aqui, galera. Vamos pesquisar aqui. Naruto. Naruto. Tem editor de ninja, mas eu não... Esse editor de ninja, é pra tipo, capa pros meus vídeos, sabe? Porque, é, aqui ó. Eu, posso desinstalar. Eu não gostei. Mas, eu vou desinstalar, galera. Mas, se vocês acharem legal, gostaram aí, pras capas de ouvir. Que eu já ensinei aqui no canal. Vocês podem baixar esse app, tirar o print. Se vocês conseguirem, né? Esse Stickman Ninja aqui. Voltando para o app. Qual era o app mesmo? Era esse, né? Ah, que bom. Agora, abaixo o outro. Docky Sharingan, anime, música offline. Nem ir pra música. Kids, é um ninja? Hum, é que eu pareço bem ninja mesmo. Salão também. Se dá espaço. Vamos ver se vai dar espaço. Pra eu gravar aqui no canal. Não, eu não acredito que dê espaço. O meu celular tem bilhares de espaço. Esse aqui tá instalado, o outro tá instalado. Meu Deus. Esse daqui é um celular que nunca vai acabar. Skin Naruto for Minecraft. Eu nem tenho Minecraft mais. É tão triste. Skin Goku for Minecraft. Skin Herobrine for Minecraft. E eu nem tenho. Ó, agora baixou? Baixou? Vamos ver se baixou. Baixou? Gente, então finalizando o vídeo aqui. Eu vou fazer aquela série lá. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. A série desse Naruto aqui. Desses ninja. Então, tchau galera, né? Eu não sei. Eu deixo o like se você gostou do vídeo. Abaixe esse app se você tem canal, né? Alguns de vocês. Eu sei que tem. Ai, chiqueira de negócio pro WhatsApp. Ai, que legal. Não, tem muito app de Naruto. Quem gostar de Naruto. Eu, as vezes, eu não gosto. Mas, é que eu vi um vídeo. Daí, eu fiquei animado por uma... Sabe? Eu gostei de uma foto lá. Daí, eu vou usar no primeiro vídeo. Ou no segundo. Então, se você gostou. Se você tem negócio. Não sei. Faz tudo aí que eu falei. Então, inscreve no meu canal. Escreve nos canais dos meus amigos. Brincadeira do Simon. Eu acho que era. Eu vou botar no... Link. Não é a link. Eu vou botar só o nome do... Do canal na descrição. Os dois. Ou eu vou botar mesmo. 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 Exato. Então, tchau galera.